O Nacional venceu em casa nesse domingo. O time de Rolândia jogou contra o Verê e venceu por 2 a 1 no estádio Eric Jorge. O primeiro gol do NAC foi marcado por Matheus Paraná aos 22 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa o Verê empatou aos 23 minutos, mas a vitória do Nacional veio 10 minutos depois com o gol do atacante Valber. E nós buscamos também a nossa classificação, buscamos o primeiro lugar e eu acho que essa vitória foi importante, foi a vitória que deu moral ao grupo. A gente estava precisando de uma vitória convincente com um grande adversário que era. A proposta do adversário nos surpreendeu bastante, principalmente na segunda etapa. Na primeira etapa nós controlamos o jogo, controlamos as ações dos adversários, mas no segundo tempo eles cresceram de rendimento e isso nos preocupou bastante. Mas graças a Deus soubemos aproveitar e eu sempre digo que o jogador que está de fora, ele é mais importante do que quem está jogando. Porque quando for solicitado ele tem que mudar o panorama do jogo. Nós tivemos a felicidade por um lado e a infelicidade por outro, que o Valber entrou, fez o gol da vitória, mas logo em seguida sofreu um trauma, uma lesão. O atacante Valber sofreu um choque com o zagueiro Casemiro do Verê. O atacante ficou desacordado e o zagueiro do Verê foi expulso, enquanto o Valber recebia auxílio médico. O atacante foi levado ao Hospital São Rafael e em seguida transferido para Londrina para fazer uma tomografia. Apesar do susto, Valber está bem e foi liberado pelos médicos. Na verdade, graças a Deus, pude entrar e corresponder à altura, fazendo o gol que levou a nossa equipe à vitória. E em seguida, infelizmente, houve esse choque aí, no qual eu não me lembro muito bem, só lembro da pancada. Fiquei desacordado e só me lembro que eu só voltei a consciência mesmo ao normal quando eu estava no hospital. Com os resultados, o time fica entre os dois melhores da competição e tenta a liderança para as próximas rodadas. Vamos jogar contra um adversário direto, que é o Apucarana. Tem um ponto na nossa frente, mas é óbvio que a gente sabe das dificuldades que nós vamos enfrentar lá dentro da casa deles. Um adversário muito forte quando joga dentro dos seus domínios. É tanto que dentro dessa competição ainda não perdeu e nem sofreu gols. Então, é um adversário muito forte, mas nós sabemos das nossas qualidades, das nossas situações que nós temos dentro do nosso elenco, jogadores experientes. E eu tenho certeza que a gente vai procurar fazer o máximo e o melhor durante toda essa semana para que a gente possa fazer um bom resultado e fazer um bom jogo lá diante da equipe do Apucarana. A próxima rodada e última será nesse domingo, dia 21. Nacional e Apucarana decidem qual a melhor equipe da primeira fase. E o jogo será em Apucarana. O técnico do time diz que espera retribuir com bons resultados todo o apoio e carinho da torcida. E o torcedor, mesmo que pouco, mas eles estão nos acompanhando tanto fora de casa como dentro de casa. O apoio do torcedor é importante. E o torcedor do Nacional é aquele torcedor apaixonado, aquele torcedor que vibra, que acompanha o time. E, meu, espero que a gente possa retribuir dentro de campo, fazendo com que esse time volte à segunda divisão.